Alô, Bezerros! É 44! É Luciele! Vamos continuar! Vem! Tira o pé do chão! Vem! Vem! Sai! 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 44! Vem! 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 Joga-o pra cima! E Luciele é minha prefeita, não para de trabalhar, eu voto 44, voto pra continuar, é, é diferente, é, é do povão, vou votar em Luciele, Bezerros não para não! Tá legal galera de Bezerros, faz o 44 aí que eu quero ver! Faz o 44, faz! Vem! Eu quero ver Bezerros votar de coração, bora! Vem! 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 Sai! Sai! Faz o 44 aí! Vem! 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 É Luciele! Bora Bezerro! E Luciele é minha prefeita, não para de trabalhar, eu voto 44, voto pra continuar, é, é diferente, é, é do povão, vou votar em Luciele, Bezerros não para não! Tá legal galerinha! Vamos fazer de novo, 44 pra continuar, bora Bezerros! Eu quero ver Bezerros votar de coração! Vai! Sai do chão! Vai! Vai! Faz o 44 aí! Vem! Vem! Faz o 44 aí! Vem! Vem! É Luciele! Sua vizinha! Socorro Silva! Socorro Silva! Vai! Vem! 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 Faz o 44 aí! Vem! 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 Faz o 44 aí! Vem! Vem! Vamos continuar! Vem! 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 Joga a mão pra cima e sai do chão! Vem! 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 Alô, Bezerros! É Luciene! É quanto, quanto? É minha prefeita!